O respeito e a gratidão do Brasil. A Globo está numa campanha cerrada de desinformação. Há pouco acaba de divulgar que a bandidagem no poder que são a multa de R$ 100 mil sobre os caminhoneiros. Me compete esclarecer que só pode decretar multas. Só pode exercer algum tipo de coação sobre os caminhoneiros ou qualquer pessoa no Brasil quem estiver como autoridade constitucionalmente instituída no desempenho do Estado Democrático de Direito. E a única pessoa que está individualmente no exercício do Estado Democrático de Direito sou eu como o primeiro peão do povo que está no exercício direto do poder pela Constituição. Então, se o povo é que está no poder e os caminhoneiros são o povo os caminhoneiros é que são autoridade absoluta em tudo dentro deste país. Como autoridade absoluta, o povo neste momento padece da invasão da instituição da Presidência da República pelos bandidos terroristas apátridas, genocidas, ladrões do país sob o comando de Michel Miguel Elias Temer Lulia no Estado Paralelo, comunista, terrorista de bandidos. e eles operam pela tirania oligárquica de bandidos que submetem o país a estado de guerra convulsional terrorista de massacre da nação. nesta situação os caminhoneiros em a nação massacrada são vítimas e como vítimas estão protegidas pelo direito de legítima defesa pessoal e ainda são constitucionalmente instituídos os caminhoneiros como equipamento de autodefesa da constituição e de legítima defesa social econômica política cultural e histórica da nação. Isto não é conversa de um cidadão mas sim é a constituição do Brasil que estabelece assim. E a constituição estabelecendo não existe nada e ninguém acima dela. Então qualquer pessoa vestido do jeito que for e mostrando a carteirinha que mostrar os caminhoneiros primeiro precisam identificar isso aí é um dever que a constituição impõe a cada cidadão quando for abordada por alguém se dizendo a autoridade o cidadão a cidadã tem de exigir que tal pessoa se identifique e tende a se identificar dizendo que está no exercício do Estado democrático de direito que está comandado pelo povo e então qualquer autoridade seja da estampa que for está subordinada ao povo e quem não estiver nessa situação é bandido terrorista assaltante e como tal o cidadão que for abordado por tal bandido está obrigado pelo artigo primeiro inciso terceiro da constituição que estabelece a dignidade humana como dogma da civilização brasileira obrigado a usar a legítima defesa contra tal elemento e a legítima defesa supra o cidadão tanto da reação armada quanto de todo e qualquer meio que possa usar contra o agressor e isso vai desde o ferimento pro próstere em situação de eliminar o ataque até a morte do agressor matar um agressor em legítima defesa é honroso e santo a legítima defesa é instituída por Deus e a nossa constituição é claro sendo espiritualista religiosa queria consagrar isso como consagra como dogma da civilização brasileira então dentro do Brasil nenhuma pessoa de bem pode ser agredida a menos que ela decaia da humbridade da honradez e do caráter porque nesse momento ela deixa de existir como membro da nação brasileira os membros ativos da nação brasileira estão constitucionalmente cobertos pela legítima defesa quer dizer matar o agressor se ele persistir na agressão até esse grau ninguém dentro do Brasil tem autoridade para impor multa de qualquer valor aos caminhoneiros e ninguém dentro do Brasil tem vestidura para perturbar os caminhoneiros nos lugares onde eles estejam estacionados porque os caminhoneiros estão na execução do instrumento de paz de coerência de bom senso que é o cerco do país para o desabastecimento e tem por objetivo a prisão do bandido terrorista apátrida genocida ladrão do país estelionatário Michel Miguel Elias Temer Lúlia que está desaparecido e operando pelos seus comparsas Raul Jung e Sérgio Lechegói Raul Jung é conhecidíssimo como comunista terrorista mau elemento Sérgio Lechegói infelizmente está desmerecendo a farda a farda que guarda a eternidade da pátria isso é muito triste mas acontece entre os seres humanos e essa conversa de que vão prender os caminhões vão arraçar os caminhões isso tudo é conversa para boi dormir invenção do laboratório globo que é a Jazeera terrorista do Brasil é o laboratório avançado o gabinete da presidência da república está invadido por esse Temer Junger de como não existe presidente da república no estado paralelo terrorista de bandidos eles formaram um triunfo virado em que em um lance é um em outro lance é outro e eles se revezam aí no laboratório globo desinformando a nação mas admitamos que eles reunissem elementos da polícia rodoviária federal que já declarou fidelidade a nós mas admitamos que tivesse uma parcela de traidores ali e fossem terroristas eles não podem guinchar caminhões eles não podem adentrar um caminhão porque o caminhão é propriedade privada do caminhoneiro assim instituído na constituição e pela propriedade privada o caminhoneiro pode matar o agressor que quiser invadi-la não tem crime matar um agressor que quer invadir a propriedade privada da gente é uma honra nação é o exercício do dogma da dignidade humana que assenta a civilização brasileira na hombridade na honradez e no caráter sem esses três predicados o Brasil não reconhece a pessoa como ser humano então caminhoneiros não é um cidadão comum que você está falando é o interventor constituinte interino da república ou seja o presidente da república no povo no exercício direto do poder gravei um vídeo ontem já devem ter visto aqui do ato interventorial constituinte que o supremo tribunal federal promulgou de acordo com a constituição no qual eu estabeleço o pacto do estado com os caminhoneiros como segmento econômico de extraordinária importância para o país nesse pacto está bem claro que o estado anula toda e qualquer multa toda e qualquer penalidade que os caminhoneiros sofrerem de parte da bandidagem que estão no porque a união é obrigada a indenizar todos os atos ilícitos que em seu seio são praticados e como a união está invadida por bandidos ladrões assaltantes instrumentos instrumentos da pior espécie despencados das latrinas do inferno e caídos aqui a nação tem de concordar a indenização estabelecida na constituição as vítimas dessa gente são justas e santas e eu vou determinar o pagamento quanto a presença do exército entre os caminhoneiros informo que as forças armadas estão subordinadas ao comando supremo e autoridade suprema do povo em mim e nesse comando e autoridade suprema as forças armadas estão organizando os caminhoneiros em regime militar de ação porque o cerco ao país de desabastecimento é um instrumento de guerra e ele é legítimo constitucional e necessário porque o Brasil está em estado de guerra convulsional terrorista de massacre da nação e a nação vítima ao invés de reagir com armas ela reagiu com cidadania em suas forças máximas que são os caminhoneiros e transportadores tão eficientes ou talvez mais do que as forças armadas então as forças armadas não tem praticamente o que fazer no cerco a não ser organizar os caminhoneiros como estão organizando quanto a notação das práticas dos veículos e dos nomes dos proprietários é para que assim que estiver normalizado o expediente da presidência da república o tesouro nacional vai indenizar esses dias os caminhoneiros estão empenhados pelo resgate da pátria essa é a finalidade do exército que está fazendo esse cadastro não mais as forças armadas estão no seu papel de equipamento bélico do povo mas por enquanto sem necessidade do povo acioná-los porque a sua força máxima civil vai dar conta do recado além disso os caminhoneiros estão sob a responsabilidade do diretor geral da polícia federal doutor rogério que ontem firmou o compromisso depender o mediante Michel Miguel Elias Temer Núria cujo decreto de prisão está com a polícia federal desde o dia 19 de novembro deste ano e ela ainda não deu cumprimento sem nenhuma razão constitucional que nos convença disso como o objeto do cerco o motivo do cerco é a prisão domilhante a responsabilidade pelo cerco os efeitos e as consequências dele para a nação e para o país estão ao encargo do doutor Rogério Galouro diretor da polícia federal mas admitamos que a polícia rodoviária federal aparecesse para levar os caminhões para algum lugar neste caso eu teria de determinar a ação de força ostensiva das forças armadas sobre esta gente porque seriam eles que estariam então oficializando o desabastecimento do país pelo desabastecimento dos caminhões de transporte para isso porque isso significaria um assalto aos caminhoneiros no qual eles perderiam os seus caminhões às suas propriedades e isso implicaria num procedimento demorado de recuperação iniciaria é claro com a prisão desses bandidos então meus caminhoneiros raciocinem e estejam confiantes no vosso desempenho ninguém vai perturbá-los e como o exército já vos mostrou vos cadastrando aí os dias que vocês estão empenhados pelo resgate da pátria vão ser indenizados porque o Brasil não é propriedade só de vocês nem minha e nem de qualquer brasileiro em particular o Brasil é o abrigo do suceder e de gerações na eternidade da pátria vocês neste momento são os heróis da pátria e a nação confia em vocês Deus nos abençoe obrigado